Liverpool empata com a Fiorentina em gol decisivo de Pitbull no finalzinho do jogo. Esse gol do nosso artilheiro ainda deu uma sobrevida para o time inglês, porém aí na última rodada a gente tem que vencer e secar a Fiorentina diante do Genk. Devido a essa situação, Pitbull pensou muito no seu futuro e ele já cravou. Caso o time não avance para as oitavas de final, será o fim da era Pitbull no Liverpool. Já na Premier League, o time segue vencendo 2x0 no Norwich City e segue também na liderança do inglês. E anunciado o melhor jogador do mundo, Pitbull, pela segunda vez. Mesmo diante das dificuldades da última temporada, ele bateu o recorde inédito de gols numa única e passou de mais de um por jogo, histórico mais uma vez. É o segundo título de bola de ouro da nossa carreira, o segundo seguido e deixando aí o Mbappé em segundo lugar. O Arjen Robben renasceu, ressurgiu e está lá em terceiro com o Ajax. Será que a gente supera o número de bolas de ouro do Messi? Quem acredita ou desacredita, comente sim ou não aí nos comentários. Empate aí com o Wolverhampton em 0x0. A gente está jogando só as principais partidas na Premier, mas isso aí já deu ruim, né? Perdemos a liderança. 4x1 diante do Fulham. O City empata com os Lobos. Wolverhampton tirando o ponto dos líderes. E a gente volta à primeira posição. Então agora temos a decisão, como eu disse, temos que vencer de qualquer maneira o Dinamo e torcer para que o Genk empate ou vença a Fiorentina. Em caso de vitória da Fiorentina, aí já era para a gente empate e também está numa situação danada. O empate não será suficiente, já que a gente empataria em 9x9 com a Fiorentina. Eles empatando com o Genk. Porém, mesmo temos mais saldo que eles, mas tem um confronto direto. A gente perdeu no primeiro turno, então, caras, a gente seria eliminado de qualquer forma. O negócio é vencer o Dinamo de qualquer maneira e o Genk vencer a Fiorentina de qualquer maneira. Está vendo a situação que a gente se meteu. Como quem gosta de futebol, os torcedores já estão animadíssimos. É isso aí, rapaziada, torcedores animadíssimos. Falamos ao vivo do Anfield, é voadora no like e é mais uma decisão para o Bi. Bola de ouro, bicampeão Pitbull ou enraivado. Se inscreve se tu é novo, seja muito bem-vindo. Já ativa o sininho e me siga no Instagram. Confira também Geração Gamer 2 e Geração Gamer 3 e vire membro desse canal agora mesmo para você ter acesso antecipado aos novos episódios. Inclusive, do momento que você está assistindo, já tem vídeo novo do Pitbull. Dá uma conferida na playlist. Veio o ataque aí do Dinamo nessa cabeçada. O nosso paredão pegou a queima-roupa. Não adianta só querer atacar não. Tem que ficar ligado. Não sobra mais uma chance para o Yarmolenko, melhor jogador do Dinamo, né? O craque ucraniano. Segundo tempo, o Dinamo de Kiev que começa no ataque e dá uma ligada nesse lance. Tentaram ali de fora da área. Eu acho que nem desviou não, hein? Foi chute e é, tiro de meta. É escanteio. Yarmolenko meteu bola na área. O Dinamo está jogando muito melhor que a gente. Não fizemos nada. Literalmente nada até agora. E o Dinamo já teve algumas chances. Quem sabe agora? Vamos lá, Pit. Vamos lá. Dá velocidade nesse lance. Tem marcação vindo. Tem ali o Arnold passando. Tapa para ele. Devolve o Arnold. Ele estava sozinho, cara. Ele tentou meter ela no Ansu Fati. Tem mais. Vamos lá. 69 minutos. Jogador caído ali. Um atrapalhou o outro. Mas bateram cabeça. Está ridículo esse time do Liverpool. Vai, Arnold. Um dos poucos que ainda jogam no time. Tabelinha, Pit. Ele. Ansu Fati. Olha o Ansu Fati. Mano do céu, eu tabelei com ele. Eu passei livre. Ele tentou no cara da esquerda. Pode até ser, mas errou. E o time faz alterações, hein? Vem Luiz Dias para tentar decidir esse jogo. Normalmente está funcionando melhor, né? A dupla Pitbull e Luiz Dias. Ansu Fati e Ryan Victor estão arrumando nada. Vai, time. Vai, time. Pitbull forcei, né? Aí também já está ficando no desespero o Pitbull. Quase que eu acerto o goleiro. A bola sobrou com a gente, mas devolveram para eles. Cara, 81 minutos. Não conseguimos finalizar. O time não chegou. O time literalmente não chegou. Pit, Pit. Falta nele. Pegaram ali praticamente sem bola, né? Pode ser, hein? Vai tocando. Para frente. Para frente, Liverpool. Para frente, Liverpool. Caraca, mano. Que agonia. Os caras não tocam. A gente tem que pedir lançamento forçado. Porque eles não tocam para frente. Só ficam tocando de lado. Pode ter mais uma chance. Vai ser a última. Ou a primeira chance também, né? Está acabando o jogo. Já estourou o tempo de acréscimo. Aqui o Pit. Ele decidiu contra a Fiorentina no finalzinho. Vai tentando com o Dinamo. Chutou para fora. Já era. Ridículo, velho. Não chegou bola, cara. Não chegou bola. É isso aí. Cara, o Alisson foi o melhor em campo, velho. O Alisson foi o melhor em campo. A bola não chegou para o Pitbull. E a Fiorentina bateu o Genk também. Então está de boa. Até se a gente tivesse vencido, a gente não passava. No caso aqui, a gente vai para a Europa League, né? Nunca conquistamos, pelo que eu me lembre. De repente, a gente conquista esse Caneco. Ou ele vai vazar agora, né? Pitbull enraivado. Parada é que a janela está fechada. Batemos o Tottenham por 1x0. Goleada no Crystal Palace 4x1. Lembrando que o Pitbull joga todas essas partidas que eu estou simulando. Então fica tranquilo que a nota dele segue maneira. Derrota para o Arsenal 1x0. A melhor da Ásia, o brasileiro Gustavo. Melhor da América do Sul, Nacho Gonzalez. 1x0 no Leeds United. Último jogo do primeiro turno. Liderança de novo. Janela abriu, hein? Vamos ver se vai pintar o Feta para a gente meter o pé do Liverpool. E a parada é a seguinte. Duelo direto aí pela liderança da Premier. Estamos a 2 do City de Haaland. O Haaland, inclusive, está em campo. Temos que vencer para abrir uma boa vantagem e poder seguir simulando as próximas partidas. De repente a gente conquista o título da Premier, né? No ano passado a gente foi vice para o próprio City. Bola com o Pitbull. Deu para dominar. Vai, 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 vai. Isso, o garoto tomou. Ela vem trazendo o limpo. Primeiro olhou para o gol. Bateu no cantor. Pitbull enraivado. Só vai. Gol do Liverpool. Comemoração do Dybala, hein, rapaziada? Pitbull meteu um chutaço. Tivemos uma chance, mas deu para ver que a gente teve que desarmar alguém para conseguir essa chance. Porque o time não está jogando. Está desde a partida aí da eliminação na Champions League, onde o time todo foi apático. City já responde na saídinha ali. O camisa 7, ó. Meteu bola para a área. O Ralan tentou de cabeça. Já respondemos também. E não é o Pitbull. É bola para o Anso. Bate. Ele faz o giro e quase marca. Pitbull já domina. Já faz o giro. Boa jogada. Vem trazendo essa. Tem espaço. Caprichou. Puxou de canhota, velho. Aí, ó. Olha só como que a gente tem que jogar na raça, velho. Faltam opções, né? O Anso Fati ficou paradão lá igual um doido. Sendo que ele não deu opção, né? Ele não tentou se desmarcar. Ficou no meio de dois jogadores aí. Dois zagueiros do City. Bora ver nessa área, hein? Vai Pitbull enraivado. Subiu. E a bola foi junto. Ryan Vitor. Pitbull devolve para ele. Pode. Agora funciona essa tabela. Puxou na canhotinha. Letal Fatal. Não tem pra ninguém. É Pitbull enraivado. É isso aí, mano. Gol do Liverpool. Jogada que veio aí. Ryan Vitor e Pitbull. Fizemos um de direita. Esse agora é de canhota. Aí tem gol do City. Jogada, rapaziada. Veio de pé em pé. O Haaland puxou, mas não tocaram pra ele, né? Já bateu direta pro gol. Mais uma jogada. Vamos buscar. Espinazola tá em cima ali. Tentou de carrinho. Vai sobrar com a gente. Caraca, moleque. Mas a dividida ali foi sacanagem. Fim de jogo. É isso aí. Dois e o Pitbull decidindo. Mais uma pro Liverpool. Então vai dar pra gente sonhar com a Premier League. De repente é melhor ficar até o fim da competição. A gente joga os principais jogos. E de quebra ainda vamos ter a Europa League. Porque se a gente ficar sem competição europeia nenhuma, vai ser difícil tentar a terceira bola de ouro no ano que vem. Boa, hein, manos? Quatro pontos à frente. Eu achei que estavam dois. A gente só estava um à frente. Agora aumentamos pra quatro. Bora então, rapaziada. Da FA Cup. É mais um torneio aí que dá pra gente buscar a taça. Que dá pra gente fazer pontos, né? Pra ser mais uma vez um dos candidatos à bola de ouro do ano que vem. Boa, boa. Carrega. Vai lá. Bate pro gol. Espalma o goleiro. No rebote é nossa, Arnold. Escorou de cabeça. Pitbull deixou passar. Ainda com o Liverpool. Vamos ver, colégio. Ah, perderam. Mais um lançamento. Pitbull escora. Boa, Pit. Vem, tabela. É contigo. Capricha nesse chutaço. Pitbull enraivado. É sim. Ele bota a bola na rede. Vamos que vamos, manos. Gol do Liverpool. Olha o lance. Veio de lançamento. Pitbull escorou. A tabela funcionou. A gente já recebeu. Deu um espaço, mano. A defesa do Brighton. Deu um espaço pro chute. Pitbull não perdoa. Segundo tempo, hein, rapaziada. Pitbull já carrega. Deu espaço. Muito espaço. Mas eu chutei com tanta raiva. Mas com tanta raiva, cara. Dava pra ter melhorado, ó. Eu fiz o drible. Passei do primeiro. Aí a marcação ficou indecisa, né. Se marcavam os outros atacantes. Ou se davam o bote no Pitbull. É, véi. É, manos. O Brighton vem chegando e vem achando espaço. Vai, Pitbull. Vai dominando. Prefere o passe. Mas eu errei, cara. Era no Ansu Fati. Mas ele tentou acertar ali no camisa 11. E vai dar ruim. O Brighton dispara. Só falta tomar esse gol. Mandou longe. A jogada. Finalzinho de jogo. O Brighton toca. Vem de tabelinha. Olhou pra área. Preferiu o toque. Agora sim o cruzamento. E a bola na rede. Eles foram com os zagueiros pro ataque, véio. Meteram pressão. E aí mostra a fragilidade da nossa defesa. Bola na pequena área. Até o Alisson poderia ter saído de soco. Jogo vai indo, hein. Vai indo pra prorrogação ou pros pênaltis direto. Não sei qual é. Mas aí tem o Brighton de novo. E ficou livre. O camisa 3. 3 tomaram a virada. Ridículo. Ridículo. Olha aí, mano. Olha aí que facilidade. E o Alisson, véio. Essa bola... Ele foi com mão de canguru. Ele não esticou o braço. Parece que ele até deu uma encurtada quando o chute veio. Dá uma ligada. Fica de olho no Alisson. Olha. Ah, véio. Pelo amor de Deus. E estica o braço. Aí, ó. Agora é pro tudo ou nada. Pitbull tenta achar uma brecha ali, ó. Dá início pra jogada. Aí eles forçam no lançamento. Eles dão de graça. Pitbull recupera. Vai de cabeça boa. Errou de novo. Mas deu sorte. Erraram de novo. Ah, mas não dá, cara. Eles não acertam uma. Uma jogada. E toda hora erro de passe. Jogador que não avança. Não dá opção. E vai tomar o terceiro gol. Vai acabar o jogo. A gente tá sendo eliminado da FA Cup. Na trave. Na trave. Acabou. Acabou, véio. Gol do Brighton. Olha aí. Olha aí. Quatro. Quatro. Essa defesa tomou quatro gols do Brighton. Estamos em uma transição. É o que estão dizendo. Mas tá longe disso. O time não traz reforços. E os que estão jogando não estão jogando nada. Então tem lá, véio. Próximo jogo. Tamo aqui, ó. Premier League contra o Chelsea. Chelsea tem ainda a Premier pra gente disputar. E a Europa League, né. Já que ficamos em terceiro no grupo da Champions. Vamos ver o que vai acontecer. Aí a chance. A chance do Chelsea no segundo tempo. Passou ventando a trave. Pitbull. Vai ele, ó. Só ele. Vai remando. Os caras derrubando. Um derrubando o outro também. Tudo normal aí no jogo. Boa. Pegou. Vai de primeira Pit. Isso, garoto. Time tabela também. Vamos fazer o corredor aqui. O Arnold pode lançar. E ela chega. É pro enraivado. Vai enraivado pra cima deles. Limpou bonito o Pit. Vamos lá, Pit. Prá. Toca pro meio. Escanteio. Vai todo mundo do Liverpool. Quem sabe, hein. Quem sabe. Quem sabe nessa. Vai, meu garoto. Arnold. Pitbull. Pitbull. Bota a bola na rede. Só vai, mano. Só vai. Olha aí, rapaziada. Gol do Liverpool. Cabeceada lá no cantinho, velho. Ele não brinca. Ele não brinca. A paz não é boa do time, mas o Pitbull é o melhor jogador do mundo. Ele tem que fazer a diferença. E a gente tá fazendo a medida do possível. Tem tabela. Manda pra correr. Bota pra correr. Ai, boa. Chegou. Chegou e não tinha impedimento. Vai, Pitbull. Tentando um espaço. Vamos lá. Capricha, garoto. Caiu na falta. Ah, o juiz não dá falta, mano. E acaba o jogo. Vitória do Liverpool. Gol do Pitbull. A gente segue na frente da Premier League. Então tá lá, ó. O City também venceu, mas seguiu uns quatro pontos na frente. Partida adiante, o Newcastle. Vencemos. Vencemos. Quatro a um. Aí pegamos o Brentford e o time empata no Anfield. Tori adiante do Saltempton. E vamos agora cinco pontos à frente do City. Penúltimo dia da janela aí. Pintou a oferta, hein. Tem a Juventus contratando aí o Coutinho. Mas tem oferta pro Pitbull. E é do Barcelona de Chave. Inacreditáveis, 317 milhões. E é um contrato de cinco anos, né. Só vai vencer em 2032. Cara, grande oferta, hein, véi. Mais de cinco anos. Pelo que eu tô vendo, quase cinco anos, aliás. Ter Stegen. É o goleiro. Tem o Felipe Luiz renascido aí, 22 anos. No ataque, cara. Igor Jesus, 27 anos. Tem o Rafinha na esquerda, 33. Veterano, Ferran Torres, 30 também. Mas bom de bola aí, ó. O melhor do time é o Gavi. Gavi, 21, 91. 31 anos pro De Jong, 92 de over também. Tem alguns jogadores bons. Mas se botar no papel, não é um time bem candidato a nada. Vitor Hugo, ex-Flamengo. É, mais ou menos, né, cara. Tirando o Gavi ali e o De Jong, que estão fora da curva. Tem o Ferran Torres, mais ou menos. Mas sei não, hein, véi. Pode ser o nosso ganha-tempo, a nossa redenção, depois de passar raiva aqui no City. O que vocês acham? No Liverpool, aliás. Será que o Pitbull deve assinar? O contrato tá na mesa com o Barcelona. É só meter a canetada. E a janela, ó, vai fechar. Dois dias. O que a gente faz? Brigamos aí pra Premier. A gente não conquistou, né. O ano passado foi o City. E ainda teremos a Europa League pra disputar. A gente já entra na fase de 16 avos. E já temos o adversário definido. Vai ser o Vitesse. Comenta aí. Tamo junto. E até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.